Espera, espera, espera! Vocês não precisam ir embora! Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ! Eu, 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 eu sei ser DJ! O carinha que mora logo ali, tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei! Então anda logo, som na caixa! FP, toca aquela! FP do trem bala, toca, toca aquela! Foi na CDD, que eu me apaixonei Pro FP do trem bala que eu liberei Vai liberar, vai liberar Libera pro FP o cozinha xereca FP, toca aquela! FP do trem bala, toca, toca aquela! Que maravilha! Mas que delícia! Quando elas veem o FP do trem bala A xereca pisca, ou de lançar na mão Aí que elas piram FP, toca aquela! FP do trem bala, toca, toca aquela! Deidei pro DJ FP e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada FP, não para FP, não para FP, não para FP, não para! Vem me comer de novo só porque eu sou safada Lança aquela, lança aquela, lança aquela, lança aquela, lança aquela, lança aquela braba! É, essa nem, essa nem, essa nem, sopa com a só! FP, bota aquela! É o vantinho, gente! Bota, 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 bota! O FP do trem bala, sabota elas porque elas são granha Deixa elas doidonas de balinho de maconha E depois que elas entra na onda Bota para brindar, pá! A na onda! Bota, 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 bota a barriga, pá! A na onda! FP, toca aquela! FP do trem bala, toca, toca aquela! Oh, tem bolinha pra ele, love food controlada Tem bolinha pra ele, love food controlada O FB que tá lançando cotaria pras meninas 150 é o PT, minha cotaria acelerada É FB, toca aqui ela É Bip do trem bala, toca, toca aqui ela Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada L na pele, cara na cara Ebolando você vai com muito tesão Muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação É FB, toca aqui ela É Bip do trem bala, toca, toca aqui ela Taca o joelho ralado, taca o joelho ralado Sequência do FB do trem bala, crítico meu de recuado Taca o joelho ralado, taca o joelho ralado Sequência do FB do trem bala, crítico meu de recuado É FB, toca aqui ela É Bip do trem bala, toca, toca aqui ela É o shake, é o shake que comanda a putaria É o shake, é o shake que comanda a putaria Aqui na favela, aqui na favela É FB do trem bala, é ele que patrocina É ele que financia Sabe que a prima é rica, sabe que a prima é rica É Bip do trem 남al e rica que de lenda É bebestoso, é FB te botem É bebestoso, é FB te botem É, 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 é É mais uma pedraga que tenha um arco hardrada É mais uma pedraga do banheiro No baile do SP, que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu Ele me alasou bateta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Novinho, eu nunca vi ninguém fodendo como tu Assim eu vou me acabar no seu peru Só tu era moça, eu sentei com força E eu vou falar de não rolar FB, toca aqui ela É Bip, puta em bala Toca, toca aqui ela Só canela, bate nela E põe limpa, dá no pelo É assim que o FB come as putas no prozeiro Só canela, bate nela E lá, lá, impu na bunda É assim que o FB come as putas da chateba FB, toca aqui ela É Bip, puta em bala Toca, toca aqui ela Tu é cachorra, tu é safada e na cama tu é puta Cachorra, safada, na cama tu é puta Então não faz com doce porque tu não é de açúcar Então não faz com doce porque tu não é de açúcar A FB do trem bala tem que mandar pra elas Assim mesmo, porra Se não vem por bem, você vem por mal Se não vem por bem, você vem por mal FB de qualquer jeito A gente tá caro, pau Gente tá caro, pau Gente tá caro, pau Gente tá caro, pau Aí, FB do trem bala Calerinho na voz Aquele é fake Dois, dois horas e de passarado ele foge Quem tentar passar vai entrar na bala, porra Tudo que é FB do trem bala lança Bate mil graus, cala risco FB tá aí, derretendo o moleque de neve, porra Aí, Zé Deixem tocar a música Deixem, deixem, deixem tocar a música Então toca, adora essa vida Titi Renan, toca aquela Renan da Penha, toca, toca aquela Oi, dei balinha pra ela, ela ficou descontrolada Oi, vai desliza, vai derrapa, vai com tudo na pica Vai desliza, vai derrapa, vai com tudo na pica 150 é o BPM, a putaria acelerada Titi Renan, toca aquela Renan da Penha, toca, toca aquela Ninho da prostituição No complexo da Penha As piranha chegam aqui Já sabendo o esquema Ô piranha do tapetezão Ô piranha do tapetezão Mata sua vontade com a tropa do Salomão Mata sua vontade com a tropa do Salomão Titi Renan, toca aquela Renan da Penha, toca, toca aquela Titi Renandinho tá tocando e ela entra no clima O Renan que tá tocando e ela entra no clima WN tá tocando e ela entra no clima Para no meio da divisa Vem fazer um sexo Para no... para no meio da divisa Vem fazer um sexo Joga a chota lá pra prém e joga o cu lá pro complexo Para no meio da divisa Vem fazer um sexo Joga a chota lá pra prém e joga o cu lá pro complexo Joga a chota, joga o cu em cima do meu piu Joga a chota, joga o cu, em cima do meu pico Que comece a noite, escurecer o céu Sem olhar de maldade, chama o meu papel Não tem, mas não tem, mas muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada Titi Renan, toca aqui ela, e não dá bem Toca, toca aqui ela Titi Renan, toca aqui ela, e não dá bem Titi Renan mandou rodai, Titi Renan mandou rodai M Weltinho mandou elas rodai, Gabriel M mandou elas rodai Foda, 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 foda Foda, foda, foda enhancing, tá querendo linguiça Tem de madeira entre as perna é o flutão do tirisco diplom화 Toca que ela, rinanda Venha Toca, toca que ela Titi Renan, toca aquela Renan da Penga, toca, toca aquela Eu vou ficar de quadro, tu tira sua cueca Aí você escolhe se é no cu ou na xereca Puxando meu cabelo, batendo na minha cara Essa piroca grossa, mexe tudo, tudo, tudo Aqui no Jorge Turco, eles só botam com raiva Eu vou dar para uma reta da mamãe preparada Aqui no Jorge Turco, eu tô ficando E a bandinha, lança aquela mano, lança aquela que é brava Ai tu, solta com a solta Toca aquela, que não tá penga Toca, toca aquela Titi Renan, toca aquela, que não tá penga Toca, toca aquela Faça a vis, faça a vis, faça a vis Faça a vis, faça a vis, faça a vis Os amigos aqui da Penga, vai mandar para ela Já tem piano com essas putas, piano com essas putas Anda, vou chupar pra dar rola de garupa Anda, vou chupar pra tu subir na garupa Vai, canta, 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 canta aqui Vai, vai, canta, canta aqui Os amigos aqui da Penga, vai mandar para ela Hoje o bonde deu papo, ela não fez um cabelo É de moto ou carro, é de chica, porro E tô na minha XJ, e gostou da minha CB Tá olhando pra meota, já vou logo te dizer Mulher, eu te pergunto Gente, 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 gente Toca aquela E nada penga Toca, toca aquela Gente, gente Toca aqui ela, que nunca venha Toca, toca aqui ela O baile aqui da venta é o bicho As ilhas dando um farol, dois amigos O nosso bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamo abraçar Porque mais tarde sabe aquilo lá Vamo que? Vamo arrebentar Tempos que o bade para é aquilo Aquela olhada esperta e não se esquilou Olhei pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruzando na treta Renan perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele, eu vou fuder Tu sabe por que? A novinha aqui do complexo A novinha aqui da penha, tá ligado? Que adora uma putaria naquele pique J.W.I. manda pra tu J.N.A.D. manda pra tu J.N.A. manda pra tu Assim mesmo, porra, queita? Oi toda hora Na casa tem uma piranha gostosa Que senta aqui com a chupa e rebola E se deixa que é vinte e quatro horas Abra as pena vai tomar piroca Devagarinho vai tudo lá dentro Botar no conchete em sempre perder tempo Então agora faz o que tu gosta Arraja o eixo pra minha piroca Arraja o eixo pra tu J.N.A. Arraja o eixo pra tu J.N.A.